Se você também é apaixonado por coxinha, se prepara para aprender uma massa deliciosa feita com leite e batatas e um recheio gostoso de frango com catupiry todo passo a passo eu vou te ensinar no vídeo de hoje e até você que nunca fez coxinha vai conseguir fazer e ainda vou te ensinar uma maneira fácil de empanar e nem precisa inventar desculpas para não fazer a receita de hoje porque eu vou te ensinar a fritar no fogão convencional da sua casa mesmo e antes que eu me esqueça eu sou a Maria Confeiteira gostando da minha receita? deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações porque assim toda vez que eu trouxer uma receita nova você será notificado agora vamos aprender? primeiro vamos preparar o nosso recheio eu tenho aqui um quilo de filezinho de saçame que é aquela parte mais molinha do peito mas pode ser peito de frango normal não tem problema nenhum e normal que eu digo é o peito de frango com osso, tá? vou colocar na panela de pressão e vou cobrir com água não vou usar nenhum tipo de tempero, apenas a água pois essa água eu vou descartar depois que o frango estiver cozido e vou usar leite na massa que eu vou te ensinar dei uma ligeira balançada na panela só para misturar vou levar ao fogo quando pegar pressão eu vou contar 10 minutos vou desligar, vou escorrer a água e vou descartá-la o meu frango já cozinhou, já descartei a água e agora eu vou passá-los pelo processador e se você puder investir em um processadorzinho mesmo que seja barato vai facilitar muito a sua vida porque deixa o peito de frango em pedaços bem pequenininhos já processei todo o filé do frango e olha só a quantidade que me rendeu um quilo de filézinho de sassame e para temperar eu vou te mostrar aqui os ingredientes que eu vou usar duas colheres de sopa de óleo, quatro dentes de alho amassados meia cebola, vou usar cebola hoje porque estou fazendo para mim mas para vender eu não aconselho um pouquinho de colorau para dar aquela corzinha aí no meu frango e um pouco de salsinha fresca e o sal eu estou usando esses temperos mas na sua casa você vai colocar o que você quiser tá a minha panela já está aquecendo e eu venho colocando aí as duas colheres de sopa de óleo para fritar os quatro dentes de alho dou uma leve misturada para que dê uma pequena dourada e aí sim eu venho colocando a minha cebola ralada para vender eu não aconselho porque muitas pessoas não gostam da cebola eu estou com vontade e hoje vou colocar vou misturando para que dê uma leve dourada e para dar aquela corzinha toda especial no meu frango eu venho colocando colorau é a gosto você que vai definir a quantidade tá misturou agora é só eu vir aí colocando o frango que eu desfiei e se você não tem o processador não se preocupe tem várias maneiras de você desfiar o seu frango eu coloquei meia xícara de água agora antes de eu mexer apenas para se soltar os temperos do fundo da panela agora vou colocar aí o sal aos poucos vou colocando e experimentando agora é só misturar tudo muito bem e para dar aquele cheirinho gostoso nesse frango eu desligo aqui o meu fogão e aí venho colocando uma colher de sopa aproximadamente de orégano aí por cima vou esfregando assim com as mãos e coloco e aí sim vou colocar a minha salsinha o fogo está desligado viu agora é só misturar tudo muito bem olha só que recheio de frango lindo, gostoso e fácil de fazer olha só eu já gosto de fazer um quilo porque se sobrar é só eu colocar no saquinho e congelar agora eu vou passar ele para uma bacia para te mostrar o quanto me rendeu um quilo de filezinho de sassame vou deixar aqui esfriando enquanto preparo a massa e para não ter erro nessa massa eu sempre meço a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de leite ou de água que eu for usar para preparar essa massa como eu vou fazer poucas quantidades eu estou usando aqui dois copos de farinha de trigo copos de 250 ml e dois copos de leite que também poderia ser água por exemplo se eu quisesse fazer duas xícaras de leite teria que ser duas xícaras de farinha três batatas pequenas cozidas deu 230 gramas dois cubinhos de caldo de galinha meia colherzinha de chá de sal e três colheres de sopa de margarina com sal e hoje eu não vou usar óleo nessa massa também vou precisar do liquidificador para colocar todos os ingredientes menos a farinha de trigo que eu vou deixar separadinha aí do lado e cuidado com o sal porque o caldo de galinha já tem bastante sal depende aí do tamanho da batata que você for usar pode ser que você use menos pois a margarina que eu estou usando já tem sal também se você comprar a batata um pouco maior do que essa que eu estou usando pode ser também não tem problema nenhum agora é só eu bater todos esses ingredientes de uma vez até que se misture tudo muito bem enquanto isso se inscreva no meu canal deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha que eu trouxer por aqui também me fale aí de onde você está assistindo o meu vídeo eu ficarei muito feliz em saber pronto agora que está tudo misturadinho eu despejo aqui em uma panela e vou mexendo aí de vez em quando tomando cuidado porque como eu estou usando leite se eu não vigiar ele pode derramar já deixo a minha farinha de trigo aqui do lado e assim que levantar fervura eu venho colocando a farinha toda de uma vez como eu estou fazendo pouca quantidade de massa hoje eu usei apenas esses dois copos de leite e dois copos de farinha que vai me render aí umas 12, 13 coxinhas grandes se você quiser fazer mais massa sempre meça o leite na mesma vasilha que você vai medir a farinha tá e nunca mais você vai errar essa massa eu poderia ter usado água mas hoje eu quis uma massa diferente, especial aí feita com leite vocês viram como ela cozinha bem rapidinho desgrudou das laterais e do fundo é só você passar um pouquinho de óleo aí na sua bancada e despejar essa massa e com a ajuda dessa espátula espátula bem baratinha aí que eu tenho eu vou espalhando essa massa toda para ela já ir esfriando e vou mexendo ela aí para que ela fique bem macia é uma maneira de eu sovar ela quente essa espátula é sensacional e agora que ela esfriou um pouco eu venho aí colocando um pouco de salsinha fresca para dar aquele charme nessa massa e agora sim eu posso vir aí colocando as minhas mãos para sovar e deixar essa massa bem lisinha e não esquece de colocar um fiozinho de óleo aí na sua bancada para poder não grudar essa massa agora que eu sovei ela muito bem eu vou fazer dois rolos na mesma espessura se você quiser usar a balança para medir 100 gramas de massa pode usar eu vou cortar no olhômetro mesmo porque eu já estou acostumada a fazer e vou cortar essa massa em 12 pedaços depois de cortá-los eu venho boleando um a um e vou colocando aqui do lado se eu perceber que um esteja maior que o outro depois eu vou completando com um pedacinho de massa assim olha só e se você ainda não tem uma balança para trabalhar fazendo assim você consegue padronizar aí o seu trabalho e com essa massa linda você vai conseguir fazer risole bolinho de carne bolinho de queijo coxinha croquete vários tipos de salgado frito o meu frango já esfriou eu coloquei aqui em uma outra bacia com tampa e olha só como ele está a coisa mais linda eu comprei esse catupiry aqui de bisnaga ele é muito gostoso bem firme e é ele que eu vou usar primeiro eu pego uma bolinha dessa que eu fiz abro uma cova bem grande aí no meio com os dedos e coloco aí uma boa quantidade do catupiry e como essas coxinhas são daquele tamanho grande para lanchonete eu vou colocar aí cerca de duas colheres de sopa aproximadamente bem cheias tá pessoal coloca bastante recheio no seu salgado do frango temperado depois é só eu vir apertando limpando as laterais dessa massa e com a minha mão que ela mesmo vai servir de forminha aí para eu deixar ela no formato desejado olha só que coxinha linda eu vou mudar aqui a lateral aqui de onde eu trabalhar para ficar melhor para você ver eu pego uma bolinha abro aí o meio dessa massa com os dedos coloco uma porção generosa do catupiry não estou pesando nada pessoal e venho colocando aí duas colheres de sopa cheia do frango temperado e desfiado agora vou fechando para retirar o ar até a parte de cima se tiver excessos de massa você quiser tirar pode tirar viro para baixo e com as minhas mãos presente de Deus né as mãos que aí que Deus nos deu então a gente vai fazendo o formato da coxinha vou fazer mais uma aqui e vou adiantando o vídeo aí de vez em quando para ele não ficar muito longo porque eu sei que vocês não gostam e se você quer baratear um pouco mais esta receita não precisa usar a batata e também não precisa usar o leite faça aquela receita do meu outro vídeo onde eu te ensinei a fazer mais de 200 salgados com 1 kg de farinha de trigo para você fazer e vender aí no conforto do seu lar ganhando uma renda extra vendendo salgadinhos para a festa que é o que eu faço há muitos anos aqui na minha casa pois vender salgado é uma ótima fonte de renda essa massinha que sobrou você pode ir retirando aí para que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho e o catupiry eu aconselho você a comprar aquele bem firme porque se você usar um catupiry muito mole ele pode dar problema na hora de fritar os seus salgados como estou fazendo em poucas quantidades dá para você treinar bem nessa massa e os dois copos de farinha que eu usei renderam 12 unidades de coxinha de lanchonete grande esse restante aqui que sobrou vou colocar no saquinho e congelar e para empanar os meus salgados eu vou usar água eu tenho aqui um borrifador mas você também pode ir molhando na torneira e passando na farinha de rosca dá certo do mesmo jeito aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de rosca eu gosto daquela industrializada e se você for fazer e congelar use uma forma de alumínio eu vou colocando aqui de duas em duas ou de três em três aqui no prato e vou borrifando essa água aqui em cima sem deixar escorrer tem que ficar bem sequinha assim não pode molhar muito porque senão sua farinha de rosca vai ficar cheia de pelotinhas depois você tem que ficar peneirando é só isso pessoal água e farinha de rosca não precisa de outra coisa e como a minha massa já é cozida a batata também já estava cozida o meu frango já está cozido então eu vou passar na água apenas para poder grudar a farinha de rosca e na hora que eu fritar ela ficar bem douradinha eu sempre passei água nos meus salgados e sempre vendi muito bem não faz diferença alguma você passar outro tipo de produto antes de colocar a farinha de rosca vou terminar aqui de passar todos os salgados na farinha e olha só o resultado que coisa linda a farinha de rosca que sobrou você deixa ela secando assim em aberto quando ela estiver bem sequinha coloca num saquinho aí sim você vai guardar assim ela não vai mofar e se você quer fazer salgado grande para vender congelado sem fritar agora é o momento do jeito que ele está aqui na forma você leva ao freezer por 3, 4, 5 horas até ele ficar firme como pedra depois você vai soltar um do outro ensacar e guardar de 3 a 6 meses e para você fritar aí no fogão convencional da sua casa use uma panela pequena com a quantidade de óleo suficiente que dê para cobrir os seus salgados pois a gente vai fritar em poucas quantidades aí elas já estão aqui do lado vou colocar um papel toalha aqui o meu óleo já está bem quente eu coloco em uma colher e coloco aqui dentro eu não fico mexendo na coxinha não só dou uma separada aí pronto e assim que ela estiver dourada aí eu vou e retiro do óleo muitas pessoas fazem errado porque coloca muitas de uma vez e agora que eu fritei todas vou cortar para te mostrar a parte de dentro dessa massa linda que eu acabei de te ensinar meus amores me desculpem por este vídeo ter ficado um pouco comprido demais mas é porque eu quero mostrar todos os detalhes dessa receita para vocês e eu sei que se eu fizer um vídeo muito pequeno correndo não daria certo vocês iam ficar com muitas dúvidas e se ficar pode mandar aqui nos comentários que eu terei maior prazer em responder todos vocês espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje e se gostaram deixe seu like se inscreva e muito obrigada e se inscreva